Fizemos um primeiro tempo onde, na minha concepção, achei que seria o time titular. Fizemos, ainda na primeira etapa, 1x0. Trabalhamos bem os lados da bola, saímos em contra-ataque rápido também, muitas vezes. Já se viu alguma coisa aí no meio com o Diógenes e com o Roger, uma boa movimentação. A parte dos dois volantes, principalmente no lado esquerdo com o Lucas, senti um pouquinho de falta de entrosamento com o Edemar. Levamos algumas bolas nas costas, principalmente uns contra-ataques meio rápido para o lado esquerdo. Tentamos corrigir no intervalo com a entrada dos meninos que estavam à disposição. Principalmente o Fábio Alemão ficou todos os dois tempos. Ficou o Utsuga também, o primeiro volante também, ficou já para o segundo tempo. Onde melecamos com mais oito jogadores na segunda etapa. Fizemos um jogo, no meu ponto de vista também, na segunda etapa, um jogo a contento também. Onde o atacante de velocidade usamos o Fim, que é um jogador aí de Bento Gonçalves. Teve oportunidade de fazer o gol. Vimos o Diego e o Marlon, dois meninos que vêm de Tramandaí para fazer um teste conosco também. Avaliamos eles. São bons jogadores. Perdemos um pouquinho no segundo tempo, principalmente, o poder de marcação. Onde eles nos agrediram um pouquinho mais, a equipe do Guaíba. Eles tiverem mais situações de gols. Mas, mesmo assim, a equipe do Flamengo, nossa equipe, teve uma posse de bola melhor na primeira etapa. Onde que eu considerava mais os atletas considerados titulares. Mas, enfim, nós estamos contentes nesse amistoso. Onde que vencemos de 1 a 0. Mas temos muita coisa para progredir ainda. E, com certeza, já a próxima quarta-feira, contra o Sapiranga, nós poderemos fazer e avaliar melhor os atletas que serão titulares.